Oh, aleluia! Como eu vou te adorar, Senhor! Como eu vou estar em Tua casa! Como eu vou estar na Tua presença! Oh, aleluia! Meu prazer é estar na casa do Senhor Meu prazer é estar ministrando a Deus louvor Me alegrando em Tua presença, contemplando a Sua face Meu prazer é para sempre estar na casa do Senhor Dando glória e aleluia e rendendo aos Seus pés Meu prazer é para sempre estar na casa do Senhor Ah, estarei para sempre na casa do Senhor Batendo as minhas mãos Batendo os Seus pés Erguendo a minha voz Cantando aleluia Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar em Tua casa por toda a minha vida Meu prazer é estar na casa do Senhor Meu prazer é estar na casa do Senhor Meu prazer é estar ministrando a Deus louvor Me alegrando em Tua presença, contemplando a Sua face Meu prazer é estar na casa do Senhor Dando glória e aleluia e rendendo aos Seus pés Meu prazer é para sempre estar na casa do Senhor Batendo as minhas mãos Batendo as minhas mãos Batendo os Seus pés Erguendo a minha voz Cantando aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Aleluia Aleluia, aleluia, glória a Deus Aleluia! Aleluia! Como eu vou te adorar, Senhor Como eu vou estar em tua casa Como eu vou estar na tua presença Oh, aleluia! Meu prazer é estar Na casa do Senhor Meu prazer é estar Ministrando a Deus louvor Me alegrando em sua presença Contemplando a sua face Meu prazer é para sempre Estar na casa do Senhor Dando glória e aleluia E rendendo aos seus pés Meu prazer é para sempre Estar na casa do Senhor Estar na casa do Senhor Batendo as minhas mãos Batendo os meus pés Erguendo a minha voz Cantando aleluia Glória a Deus Aleluia, 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 glória a Deus Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa habitar em sua casa por toda a minha vida Meu prazer é estar na casa do Senhor Meu prazer é estar ministrando a Deus o amor Me alegrando em sua presença, contemplando sua face Meu prazer é para sempre estar na casa do Senhor Dando glória, aleluia e rendendo aos seus pés Meu prazer é para sempre estar na casa do Senhor Habitarei para sempre na casa do Senhor Batendo as minhas mãos, batendo os meus pés Peguendo a minha voz Cantando aleluia